Olá, bom dia! Sou Maria Inês, moro em Campinas, São Paulo, e hoje eu venho falar sobre o canal Arte aos 400. Foi um achado na minha vida quando eu participava de um grupo onde eu precisava fazer biquinhos de crochê. E aí foi a salvação. Bem diz o nome, Graça, e aí foi uma graça. Foi muito bom conhecer você, Graça, conhecer esse canal, todos os biquinhos. Eu, graças a Deus, desde biquinho de manta, de fraldinha, até os bicos maiores, mais avançados, eu consegui fazer e agradar o pessoal através desse canal seu. É maravilhoso, é muito bom. Obrigada pela sua paciência, pela sua dedicação, pelos papos no privado, que você orienta a gente quando a gente se engasga em alguma coisa. E é tudo de maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria conhecer esse canal, participar desse canal, porque além desse canal, nós também montamos. Você, né, junto com a Ana e um pessoal bacana, montou o canal do WhatsApp e, gente, é maravilhoso, é uma união. Cada um que entra no YouTube para assistir o seu canal, acaba se envolvendo e acaba entrando também no nosso zap. E é maravilhoso. E olha, gente, chega que hoje é sexta-feira e no nosso zap tem o sextou e eu tô correndo pra lá. beijo grande pra vocês e venham todos conhecer o canal da Graça. É maravilhoso. Beijo pra Dona Aurora também, que ela faz parte desse canal também. Grande beijo, felicidades.